Recentemente nós expedimos uma recomendação à Prefeitura no sentido de que ela já se preocupasse em aumentar o número de leitos clínicos, levando-se em conta que as estimativas atuais nos levam a acreditar que esses leitos são necessários a fim de evitar que a população fique desassistida. Essa recomendação, na verdade, é uma orientação da instância superior do Ministério Público na pessoa do Senado Procurador-Geral de Justiça, que expediu uma recomendação a todos os promotores da saúde para que fizessem essa recomendação às Prefeituras. E, dessa forma, o Ministério Público fazer o seu papel de acompanhar, nesse atual cenário que nós estamos vivendo e passando, a maneira como a Prefeitura está lidando com esse problema. Sabemos das dificuldades que a Prefeitura tem, mas, por outro lado, também entendemos que as Prefeituras estão sendo abastecidas com recursos para que possam agir nesse aspecto da saúde e se preparar para que a população tenha um cuidado necessário nesse momento tão crítico que nós estamos passando. Provavelmente, o Presidente Dutra, por ser uma regional, recebe pacientes e pessoas de outros municípios e é necessário que, levando em conta esse cenário, ela tome logo as medidas necessárias para que o hospital ou a clínica ou, enfim, algum local específico, além do hospital municipal possam ser, até de já, planejados para que esses leitos fiquem aguardando eventual paciente. Tendo em vista, principalmente, as estimativas que estão chegando através da imprensa e também dos órgãos técnicos de saúde, que esse pico da curva ainda não chegou. O que, provavelmente, quando chegar, a demanda por leitos clínicos vai ser necessária. E é bem melhor que, desde já, a Prefeitura se acautele, tome logo as providências, do que deixar para fazer isso quando a demanda já estiver no seu auge. Então, por isso que nós expedimos essa recomendação, estamos acompanhando, solicitamos também à Prefeitura e ao Secretário Municipal de Saúde que nos dê uma posição, se vai ou não atender a recomendação, a fim de que, a partir disso, nós possamos adotar uma outra providência, iniciar diálogos para que esses leitos realmente sejam aumentados, para que haja mais respiradores, acionar também o Estado no sentido das UTIs. Enfim, o Ministério Público não para e está vigilante e atento na sua missão e função constitucional de fiscalizar, de fiscal da ordem jurídica. E é nessa condição que nós estamos acompanhando de perto todas as iniciativas da Prefeitura, todos os atos, todos os gestos, a fim de que esse serviço que a Prefeitura faz possa ser feito de forma transparente e dentro da lei e atendendo a toda a população da nossa cidade de Presidente Duda.